Qual é sua postura em relação ao Papa? Aprenda com Santa Jacinta Marto como deve ser a relação com o Papa. Retirado do livro Jacinta de Fátima, a pastorinha de Nossa Senhora, do padre Fernando Leite. Antes de ver, peço para que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para estar sempre recebendo os vídeos em primeira mão. Então, vamos ver então, vamos na verdade aprender com Santa Jacinta Marto qual deve ser nossa postura, nossa relação ao Papa. A Jacinta não sabia o que era o Santo Padre. Um dia, dois sacerdotes foram interrogá-la e depois pediram as orações de Jacinta para o Santo Padre. A Jacinta perguntou quem é o Santo Padre? E aqueles dois padres explicaram quem era o Santo Padre, o Papa, e como ele precisava muito de orações. Desde aquele momento, então, Jacinta ficou com tanto amor ao Santo Padre que sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus, sempre acrescentava. E pelo Santo Padre, sempre que nós vemos a história dos três pastorinhos, vemos como que eles rezavam e também como que eles faziam sacrifícios, muitos sacrifícios, tal como foi pedido pelo anjo e por Nossa Senhora. E eles sempre nos pedidos, nos sacrifícios, eles sempre ofereciam isso a Jesus. Sempre ofereciam por amor a Jesus, ofereciam em reparação aos pecados e ofereciam pela conversão dos pecadores. Mas depois desse dia, Santa Jacinta começou a oferecer também sempre os sacrifícios que ela fazia para o Santo Padre. Além disso, sempre depois dos terços que Jacinta rezava, ela sempre rezava três avemarias pelo Santo Padre. Olha só que exemplo! Ela, tão nova, uma menininha, com seus sete, oito anos, fazendo isso pelo Santo Padre. Sempre oferecendo penitências e oferecendo pelo Santo Padre. Sempre rezando três avemarias ao Santo Padre. E ela, que tinha esse grande amor, um dia foi até recompensada com uma visão. Um dia, ela teve uma visão. E Santa Jacinta diz E eu vi o Santo Padre, numa casa muito grande de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara a chorar. Fora da casa estava muita gente e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos de pedir muito por ele. E ela continua Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente morta a escorrer sangue? Tanta gente a chorar com fome e não tem nada pra comer? E o Santo Padre, numa igreja, diante do Imaculado Coração de Maria, rezar? E tanta gente a rezar com ele? Ela teve essa visão do Santo Padre. Que amor ela tinha ao Santo Padre, o Papa. E que lição que ela nos dá. Que lição que ela nos dá. Hoje é muito fácil ver muitas pessoas, muitos canais, muitos grupos, criticando e criticando o Papa. Xingando, ameaçando, como se fosse qualquer pessoa. Que erro, que erro. Que bem estariam se estivessem fazendo sacrifícios e orações a ele. É muito fácil ficar falando, criticando. Mas quantos sacrifícios foram oferecidos por ele? Quantas orações? Isso vale pra todos os papas. Claro, cada um pode ter sua preferência, gostar mais de uns do que de outros. Isso é normal, cada um tem seu estilo pastoral. Temos sim os nossos gostos, mas o respeito ao Papa é o mesmo. Não só o respeito, também as nossas ações. Hoje faltam pessoas que sacrifiquem-se pelo Papa. Hoje tem pessoas que faltam, que rezam ao Papa. Olha só o exemplo, né? Nós temos o servo de Deus, Carlos Acute. Que se ofereceu ao Santo Padre. Se ofereceu ao Santo Padre, ainda morreu novo. Mas oferecendo tudo ao Santo Padre, o Papa Bento XVI. Como faz diferença as orações e as penitências? Temos também o exemplo do Papa Pio IX. O Papa Pio IX começou o seu pontificado de uma maneira muito conturbada, muito complicada. Mas depois mudou completamente o seu pontificado. E hoje ele é beato. Já está no céu. Assim também devemos sempre fazer com todos os Papas, independente de quem for o Papa. Sempre rezar. Olha que tão simples que Santa Jacinta nos ensina. Depois do Terço, rezar três Avemarias pelo Santo Padre. Três Avemarias. Sempre que possível, que fizer um sacrifício, uma penitência e ofereça. Também é pelo Santo Padre. Que aprendemos com essa menininha, que era tão nova. Mas quanta santidade e quanta sabedoria. Assim devemos proceder também com os Papas. Com todos os Papas que tivermos a graça de conviver. Sempre rezando e oferecendo também penitências. Santa Jacinta Marto, rogai por nós. São Francisco Marto, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Tchau. 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 Tchau.